Opa, que seria ainda mais tupido de começar um vídeo. Pronto, pessoal, sejam bem-vindos então a... Sejam bem-vindos? Saudações, netwebáticas! Sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube e estamos aqui então com algumas informações para o turnê Patrulha da Picareta do Lachan. Lachlan. Ah, eu não sei dizer o gajo. O gajo poderia rezar tipo de netweb, soa muito melhor. Mas pronto. Temos então aqui algumas informações. É hora de baixar as armas de fogo e pegar sua picareta. Participe no turnê Patrulha da Picareta do Lachlan. Sei lá. A partir de domingo, dia 8 de novembro para ter uma chance de ganhar o conjunto cosmético do Lachlan antes de ser lançado na loja de itens. Portanto, é mais uma seguinte que através do turnê se não conseguires ficar naqueles lugares pretendidos ela irá sair na item shop e irás poder então adquirir através do V-Bugs que são adquiridos através de dinheiro real. Vê se todas terão aí então a chance de exibir o traje acessório para as costas, picareita, gesto do Lachlan no jogo antes de todo o mundo. Depois coisa seguinte, saí. Ninguém vai utilizar. Neste turnê, você e mais dois amigos precisarão de ser criativos para conquistar a vitória real usando apenas uma picareta como arma principal. Sei. What? Procure por latas enfruxadas Ok, temos que buscar Grandanadas de impulso, Grandanadas de engodo E entregas de suplementos Para proteger a sua equipa E eliminar oponentes Ok Sem íntimos de escudo Ou de cura disponíveis Você precisará de eliminar um oponente Ou usar um gesto Para regenerar vida Olha aí, vai estar toda a gente a dançar Ah, e mais uma coisinha O limite de materiais de construção É de der por material Então faça cada estrutura valer Uou Portanto, vamos ter então Um campeonato, não é? Do Lashland Vamos ter então um campeonato Que a única arma é a picareta Vamos ter as Granadas de impulso As Granadas de engodo As entregas de suplementos Mas vamos ganhar vida Portanto, não há itens de vida De cura ou de escudo, de shield Vamos ter então a possibilidade De restabelecer alguns itens Alguns pontos de vida Utilizando gestos Ou a eliminar oponentes Ok Portanto, fica aqui Complicado Vamos Complicado também É ter 10 de material Ou seja, 10 de madeira 10 de tijolo E 10 de metal Uou Fica muito complicado assim Nunca joguia desta maneira Mas pronto Temos também as reglas oficiais Do evento Patrulha da picareta Do Lashland Aqui Portanto, podes clicar E podes ver em que lugares Portanto, nós vamos ver Não é? Nós queremos saber Que lugares é que estão aqui Não é? Ok 70 pontos de vitória royal Nice 56 pontos Pronto Então aqui os pontinhos todos Que a eliminação são de 3 pontos 100 passos Prêmios Etc Portanto 1.100 na Europa Ok 1.100 na Europa Hum Ok E temos 300 No Brasil Bué Ok É bué Vocês conseguem pessoal Nós hoje Nós hoje Salve Brasil Vocês vão conseguir Cara Vocês vão conseguir Essa coisa Toda Vocês vão conseguir E pá Também Tanto eu Eu não sei se consigo Participar nos turnos Aquelas horas que são Porque basicamente É sempre no mesmo horário E nesse mesmo horário É um horário muito complicado Porque eu ou estou a trabalhar Ou estou com o meu filho E basicamente Isso é tudo mais importante Que os jogos Mas pronto Transito aqui O turnê do Last Land Depois Se nós Vou só me seguir para trás Diz aqui que Ele vai exibir Ou seja No dia 7 No sábado Horário Brasil Será às 21 Portugal será às 4 Portanto Para a e-mail Então uma da manhã Basta então Pesquisarem Na Twitch Por Last Land E ativarem O gosto E as notificações Ele quando estiver A transmitir A sua live stream No sábado Dia 7 de novembro Vai então Revelar E jogar com Sua skin E esta é uma skin Que pertence agora Então aos icons Muito fixe Portanto Como competido Basta ir então A aba do competido Do jogo E procurei então O evento E participar naquelas horas Juntamente com os teus amigos Temos então Duas horas Para concluir 10 partilhas Após o início Do período Do evento A lista A lista De partidos Do evento Ficará Despenro Número Babá Isto aqui Já é tudo igual Aos outros Portanto Entrando naquelas horas Que são Reveladas Na aba dos torneis Portanto Se você quiser que A aba dos torneis Ok, ok, está nice, está nice. Portanto, é uma data fixe. Pessoal, eu vou deixar aí os horários na descrição, portanto, quem é brasileiro e quem é português, se quiserem estar atentos, vão estar aí os horários. Portanto, muito fixe, participem. Tenham boas chances de ganhar e vai ser um torneio totalmente inédito e vai ser muito divertido, porque só dá picaretas. Temos teste de material e ganhamos vida a dançar. Oh my God! Que coisa tão genérica. Pessoal, fiquem bem e vemos então o domingo no torneio. Já sabem, subscrevam para ativar... Vamos lá atrapalhar. Subscrevam então o canal, se gostarem deste conteúdo. Ativem o sininho para notificarem-se contra novos conteúdos. Utilizem o código de internet na Itemshop. E não se esqueçam então de comentar este vídeo e deixar o like e partem com os teus amigos. Tudo isso, se quiseres, claro, com a tua boa vontade, eu desde já agradeço. Eu só adentro a mais uma vez, obrigado por estarem a assistir este vídeo. Subscreve... Já disse subscreve? Será que estou subscrito no meu próprio canal? Clica lá aí no botão subscrever a ver se aparece. Clica, clica. É, clica. Clica, a sério, clica. A sério, clica. Clica lá. Dê esse botão verde aí. Esse botãozinho aí, retangular, diz subscrever, subscribe. Não sei que língua que tens o navegador. Estás aí? Ó? Vê? Ó? Ó?